E hoje o Mogi Basquete tenta a recuperação no NBB contra a Liga Sorocabana às 7 da noite. O problema é que agora o time não tem mais gordura para queimar e precisa da vitória para não correr o risco de sair da zona de classificação para os playoffs. Uma, duas, três, quatro. Quatro jogos consecutivos que o Mogi Basquete sai de quadra com o amargo gosto da derrota. O sinal de alerta, claro, está mais que aceso. Essa sequência para lá de ruim fez o time cair para a 12ª posição, a última da zona de classificação para os playoffs. Talvez a situação não fosse tão má se o Mogi tivesse entrado um pouco mais ligado nas últimas partidas. Em todas essas derrotas, o time foi para o intervalo perdendo. Na volta dos vestiários, mudança de voltagem do 110 para o 220. A equipe até conseguiu uma reação, só que os valiosos pontinhos perdidos no primeiro tempo acabaram fazendo a diferença. Dentro do caminho de atitude e defensa, nós temos ganhado a segunda metade. Mas tomando 51 nos primeiros 20 minutos, nós não ganhamos a ninguém. A ninguém ganhamos. O último resultado negativo foi para a forte equipe do Paulistano, que mais uma vez teve o americano Holloway com 28 pontos, o destaque do jogo. E garantiu a vitória do time da capital por 79 a 66. Mas não é só de notícia ruim que vive o Mogi, não. Nesse jogo, destaque para mais um duplo-duplo do pivô Daniel Alemão, com 21 pontos e 10 rebotes. Depois de uma fase ruim, o gigante do garrafão mojiano voltou, hein? Não joguei sozinho, a gente joga em grupo. Joguei com o time. Sinto que o meu papel foi feito, como os meus companheiros foram feitos. Não tiro mérito de ninguém. E é trabalhar, cara. E é com o alemão a fim de jogo que Mogi enfrenta a Liga Sorocabana hoje à noite para voltar a sorrir no NBB. O time de Sorocaba passou por uma grande reformulação nessa temporada e, por isso, a campanha não é boa. A LSB é a 15ª colocada e vem tendo pesadelos com o possível rebaixamento, já que está só a uma posição acima da zona da degola. Apesar disso, no primeiro turno, quem levou a melhor foram os sorocabanos. Vitória por 81 a 79.